Olha, hoje temos uma visita que deixou a tia desde ontem, enlouquecida. Davi Cardoso, quanto tempo que eu não te vejo. Prazer, prazer é meu. Você tá ótimo. Você melhor ainda. O tempo não passa pra tia? Pra você também. Nossa senhora, quantos anos que a gente não se vê? Faz uns... Oito. Oito anos, olha isso tia. Eu quis vir fazer o Rony Fon uma vez e você, a Aldete, a nossa amiga. É verdade, a Aldete, a Aldete tava de manhã. Ela tava aqui na Gazeta há uns anos atrás, faz uns cinco anos, voltou pra cá de manhã. É, a Ione. A Ione. Grande Ione, um beijo pra Ione, que a gente ama de paixão. Senta aí, senta aí. A tia tá se abanando, ela não para de se abanar. Ela já te falou dos seus filmes todos? Não, ela tá suando. Tá suando ainda. Tá lembrando. Se bem, né, Cátia, que os filmes que eu fazia, que eram proibidos até 18 anos, a maioria, com exceções, né, a Moreninha, com a Sônia Braga, um filme puro, limpo. Mas, é, perto de algumas novelas que eu tenho visto, isso não é nada. Era o que a gente tá falando. E eu nunca entrei na casa de ninguém, quer dizer. Era o que a gente tá falando, porque o que era chamado de pornô chanchada antigamente é a novela da sete de hoje em dia, que só mostra o peito. Não, eu fui uma época na censura, essa é ótima. Aí a chefe da censura falou, Davi Cardoso, tô vendo a atriz Helena Ramos numa tomada com os dois seios aparecendo. Na outra tomada, só tem um seio dela, ela falando com a outra pessoa. Deixa a cena que só tem um peito. Quero saber qual a lógica disso. É porque dizem que é assim, ó, olhar um peito não dá vontade de nada. Na tesão. E olhar os dois, sabe? Então mostra o sonho. Se eu olho o peito e o sonho me dá vontade de ver o outro pra comparar. Vai que existe, vai que não existe, vai que um é mais torto que o outro, tá um olho no peito, outro no gato, vai saber. Agora a gente fez um resumo, é bem resumo, que se a gente fosse mostrar a carreira inteira desse grande ator, Davi Cardoso, grande diretor também de teatro, a gente ficaria aqui dez anos pelo menos. Então um resuminho agora a gente vai te mostrar, veja aí. José Darcy Cardoso. Você já escutou esse nome? Ele é mais conhecido como Davi Cardoso, o galã das telonas nas décadas de 60 e 70. Em 1971, o ator alcançou o estrelato com o filme A Moreninha, um romance baseado no homônimo de Joaquim Manuel de Macedo. Eu não acredito que o diabo seja tão ruim quanto o pintam. Senhor Augusto, não quer se defender? Com todo prazer. Vem cá, vem cá. O que foi? Já que as moças usam sempre três verbos. Piscar! Pescar! Casar! Só nos resta conjugar, fingir, rir, fugir. Mas acabamos caindo na rede quando vamos matar a sede. Minhas senhoras, vou me confessar. Sou o homem mais inconstante quando se trata de amar. Que cínico! Acredite quem quiser. Ainda vem se gabar. Já em 1977, dirigiu seu primeiro longa, 19 mulheres e um homem. Eu explico, pessoal. Creio que não há mistério nenhum. O Rubens foi um motorista particular há dez anos atrás. Portanto... Outro filme de sucesso no seu currículo é Se Meu Dólar Falasse, em que atuou ao lado de Dersi Gonçalves. Como a senhora vai explicar onde conseguiu 15 mil dólares? A senhora não tem guia nenhuma. Como é que a senhora não tem guia? Tem um caboclo até muito forte. Saravá, meu pai. Eu vou lá e conto tudo pro delegado. A história da estatueta, a história do japonês. Aí é que todo mundo vai ver o sol nascer quadrado mesmo. Esse negócio de comprar coisa em navio tá me cheirando a mamba de contrabandista. Mas o que eu vou fazer? Mas não foi apenas no cinema que Davi Cardoso fez sucesso. Ele também já trabalhou em novelas, como Cara a Cara, em 1979, Da Cor do Pecado, em 2004. E a minha proposta, a senhora pensou, dona Elidosa? Que proposta? Vim estrelar meu próximo filme. Ah, deixa eu, deixa eu. Além de participações em séries, como Carga Pesada, em 2006, fazendo o personagem Tubarão. Aí, gostei. Vocês são primo também? Pra alguns. A lista de filmes e novelas não acaba por aí. São mais de 40 trabalhos. Pai do ator Davi Cardoso Jr. e da atriz Talita Cardoso, ele chega aos seus 72 anos feliz com sua contribuição para a arte brasileira. Hoje, ele prepara sua despedida do cinema como ator, diretor e produtor do filme Sem Defesa. Confira agora no Mulheres, tudo sobre o último trabalho do Galã e saiba mais sobre a sua carreira. Eu quero isso, hein? E a gente estava comentando aqui, assistindo um pouco da história, cada momento marcante, né, Davi? As coisas passam, né? Fazer o quê? Eu comecei namorando a Vera Fisch e terminei com a Dersi Gonçalves. Vou fazer o quê? A Dersi Gonçalves é o quê? As coisas vão mudar. Mas que é entre nós. A Dersi é novinha. Novinha. Estava bem, é. Mas pensa que você ainda tem chance de dar o upgrade, viu? Não, acho que não. Eu tô aqui, viu? Valeu, valeu. Vale um beijo. 7.5 peças originais, viu? Ah, é? É o que dizem? Eu retrato rapidamente a serve-serve aqui. A serve-serve. Você pôs o filme? Ah, eu tô gastando menos, Carla. Esse aqui é de 24 poucos. Ah, tá bom. E agora, né, eu tô segurando um pouco, né? É começo de mês, né? Mas ao longo dessa sua carreira maravilhosa, que grandes recordações você tem da ver? O que você fala assim, ah, essa época pra mim foi uma época especial. É a época dos anos 70, né? Fim de 60, 70. 80, durante 15 anos, eu, modéstia à parte, emperei no cinema paulista, principalmente. Foi mesmo. Juntamente com Mazarop, José do Caixão, Tony Vieira. Eu tenho saudades porque era uma coisa muito pura, sabe, Cátia? Agora eu sei, tenho certeza, absoluta, dentro de mim, que eu poderia ter estudado mais, ter contribuído mais com a cultura brasileira. Eu fui mais um comerciante. Fui um homem que nunca, nunca tive um processo trabalhista em 34 filmes que eu produzi. Fiz 80 até hoje, né? Nossa, 80 filmes? 80. 80, 80. Dos outros. Minha produtora, 34. Eu trabalhei com Roberto Farias, Reginaldo Farias, Massaini, Anselmo Duarte, Balter Hugo Cury, Mazarop, eu comecei com Mazarop. Um dia eu encontrei com Mazarop na Avenida São João, com a Ipiranga, e ele me encontrou e falou, ô, Davi Cardoso, tá bonito, hein, desgraçado? Aí eu... Aí ele chegou, e falou, o que ele tá fazendo, Cardoso? Fiz agora a noite vazia. Ele falou, eu vi a noite vazia, o cinema tava vazio, a noite que tava cheia, não tinha ninguém dentro do cinema. Nossa! Aí, a última, ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, olha, vou fazer uma novela com o Tarcísio Meira, a Glória Menezes, na Excelsior, e o grande segredo, ele falou, pra que fazer novela, Cardoso? O povo enjoa da sua cara, não vai mais no cinema pra pagar o ingresso. Não faz não, Cardoso, você pensa as artistinhas aí, olha, era um gênio. Era um gênio, mas e outra coisa? Ele falou, Marlon Brando faz novela? Sofia Loury faz novela? Jamislin faz novela? Eu falei, não, ele já morreu faz 10 anos. Se fizer novela, a gente vai ficar até assustado. Mas você é um ótimo imitador. É isso que eu falava. Tu me adora quando eu imito. Não é, tia. Se eu andar então aqui, aí você caiu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, por favor, fica à vontade. Quero ver. Ai, vou até passar. Um dia, um dia, digamos que eu sou ele. Tá bom, tá. Aí ele sai daqui, foi assim, não vou dar guspida aqui, porque senão não dá. Mas ele foi assim. Ele chegou perto de mim, ele falou assim, vamos dançar, Cardoso. Para por aí. Para por aí. Mas ele falou uma coisa sobre novelas que talvez seja verdade. Ou qual? Ou talvez se se arrependa. Se você não ter feito muita novela, porque assim, você fez novelas. Fiz, quatro como galã. Você poderia ter feito mais. Mais, mas é que eu, quando eu fiz, modéstia à parte, eu vou dizer, quando eu estava na Globo, o Gonzaga Blota, que você conhece, Reinaldo Buri, que está agora no SBT, falaram, Davi, fica aqui na novela. O Tony Ramos falou, eu falei, não vou fazer. O Tony Ramos falou, o que você tem na cabeça? Você é o quarto salário da Globo, cara, você vai embora. Eu falei, eu sou piloto. Roubaram o meu avião para fazer saldo de paraquedas. avançaram na minha fazenda no Pantanal, que eu sou ecologista militante há 40 anos. Roubaram as coisas de pesca. Só tem bandido nesse país, Kátia. Naquela época já tinha. E isso tudo foi me desmotivando, porque eu era um empresário no local, um defensor do meio ambiente contra a caça criminosa. Você sempre foi muito dedicado a tudo isso. A vida toda. A vida toda. A caça criminosa, a pesca predatória, o desmatamento irregular, o assoramento dos rios. Isso me revolta. Então, eu pegava meu avião com fiscais. Então, isso aí tudo me deixou desiludido com tudo. Mas hoje eu me arrependo de não ter ficado na Globo. Hoje eu me arrependo, porque eu tive nas mãos a emissora me chamando. Mas como seria o Pantanal hoje se você não tivesse sido aquele defensor daquela área? Acho que um pouquinho... Defensor da nossa natureza de uma forma geral, não só em alguma coisa. A água, a água está acabando a água. É um bem finito e não infinito, gente. As pessoas não tomam consciência disso aí. Porque você falava do Mato Grosso, do Pantanal, da Amazônia, de todos os lugares. Isso, é generalizado. Não era da região onde você morava. Não, eu catei em vários filmes meus. Eu fiz oito filmes lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul. Em seis deles, eu foco justamente no Pantanal. É importante você dizer isso, na verdade. Porque, para mim, a impressão que eu tinha é que você se desiludiu com a carreira de alguma maneira e por isso foi para o Mato Grosso do Sul. Não, eu sou de lá. Você já foi para lá antes mesmo. Já, já. Eu estava no auge quando eu fui para lá. Eu estou afastado da atividade artista. Não que eu tenha parado. Não, você está lançando filmes. Eu fiz três filmes agora e esse Sem Defesa. Aqui está o convite para você, cara. Ah, esse eu quero assistir, viu? É segunda-feira no Olido. É segunda-feira no Olido, às 19h, no Senhoria da Avenida São João. O meu último filme, Sem Defesa. O Ratinho trabalha no filme, Senador Alvaro Dias, Odilon de Oliveira, o juiz federal. É um filme sobre a violência no Brasil, principalmente nesta região, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A gente tem até um trechinho. Pode mostrar? Tem um pólio. Vamos pedir para os meninos colocarem para a gente ver. Nem sabia, o pessoal da produção aqui de São Paulo funciona. Correu atrás de tudo para a gente ver. O trabalho na praça é nosso. É negócio de pai para filho. Aumenta o retorno para mim. Eu não preciso te dar satisfação. Você tem certeza que você não quer dar satisfação. Tá bom? Você tem certeza que você não quer dar satisfação? não faz nada. Infelizmente, isso existe. Que coisa, né? Ó, tapa de verdade, soco de verdade. Quer ver agora? Isso aqui é tudo de verdade, ó. Ele tem 1,90m. É o Vitor Brando. É o Vitor Brando. É isso mesmo. O ator. Grande ator também, né? Minha filha está doente. Ó o tapa aquele da... Eu não sabia que ele ia dar estado. Você não sabia? Não sabia. Olha só, mas está... Mil reais emprestado. Amanhã. Amanhã. Vamos ver se está aí, quer ver. Emprestado. Ó. Olha só. Nossa, você não subiu. Eu vou agora lá. Vai, vai me defender. Mas o que é isso? Esse Vitor está louco? Você olha com uma cara de desespero. Foi muito real essa cena. Você não tem uma ótima ator, mas foi bem real. Não, foi real. Sabe o que eu gostei? Está totalmente desapegado de vaidade, Davi. Não, é. Você não está posando de galã. Você está totalmente desesperado. Eu perdi 11 quilos. Deixei a barba grande, o cabelo bem desgranhado. Realmente a maquiagem ajudou um pouco, mas eu queria emagrecer 20, Kátia. Mas é difícil. A primeira semana eu perdi 4. Foi rápido. Meu braço sumiu, músculo, tudo. É, você é muito forte. Aí foi diminuindo, diminuindo. Mas depois de 20 e poucos dias, é difícil você perder peso. Eu peço 80, cheguei a 70, 69. Aí o Paulinho Gogó tinha que vir para gravar, o Davizinho, meu filho, tinha que vir para gravar, a Praça Nova. E você sabe, sem dinheiro, cara. Você sabe o que que desestimula? Vou te dizer. Pode segurar. E o querido, sabe o que que desestimula? É você saber que vem um camarada de fora, não quero citar o nome do Rio de Janeiro, vai ao meu estado, faz um filme com 6 milhões de reais, o governo dá 2 milhões de reais, eu sou o filho da terra, pedi 100 mil, e infelizmente não fui atendido. E esse filme que esse sujeito fez, denegriu o estado, eu participei do filme, denegriu o estado, é só rota de tráfego, não que não seja isso, mas ele denegriu, não tem nada... Mas tem um lado bom também. Tem um lado bom, porque o Pantanal não foi explorado isso aí. Então eu me sinto magoado, chateado por isso, é o último filme meu, quem quiser ver, graças a Deus, já passei em 8 países, passei nos Estados Unidos, Nova York, New Jersey, não em cinema, em pequenas salas de espetáculo para o pessoal da colônia brasileira, e gente interessada em cinema sul-americano. Agora passei em Assunção o mês passado, e dia 13 aqui, no Olido, e dia 18 em Buenos Aires, eu estreio o filme. Agora, esse seu filme, Sem Defesa, ele retrata um... Infelizmente, o que acontece... Dia a dia. O dia a dia de muita gente. Quer dizer, quem precisa de uma assistência, de um cuidado especial que não tem, a violência que acontece dentro de casa e a família não percebe... E a justiça, a justiça demora demais, que não existe muitas vezes, né? Sabe, depoimentos verdadeiros, você vai ver no filme, é coisa que toca o coração das pessoas. Eu ganhei o prêmio em Fortaleza, agora, ano passado, com o melhor ator. O melhor filme não ganhou, quem ganhou o Rubens e o Evaldi voltou em mim como o melhor ator, mas voltou no filme argentino como o melhor filme. Diga-se de passagem, muito bom. Muito bom também. Então, fico tranquilo, porque foi uma escolha perfeita. Mas ele, o Rubens falou, Davi, é o melhor trabalho que eu vi, tudo que você fez, e é o único filme nacional que eu vejo um filme de ficção misturado com a parte do documental. E por que você resolveu pegar um tema como esse? Porque era um desejo meu que eu fico intranquilo, assim como você, que mexe com o público, e vocês todos, com essa demora da justiça para fazer justiça, está entendendo? O policial está desmotivado, ele não tem vontade de prender ninguém, porque, de repente, o próprio delegado é indiciado e o sujeito é solto. Aí ele ameaça a vida do policial. Eu moro na fronteira, eu sou cidadão paraguaio. Eu tenho casos lá no Paraguai. O Paraguai está de 10 a 0 no Brasil, nesse setor de eficiência policial. O número de policiais é ineficiente para o número de pessoas da população hoje em dia. É claro que isso não vai salvar a diminuição da maioridade penal que eu ataco, mas isso aí vai contribuir, porque quando um jovem de 16 anos, o tio falar, vai lá e mata aquele camarada porque você é imputado, ele fala, agora não dá mais, tio, agora até 16 anos eles estão prendendo. Tem que pegar alguém de 16 para baixo. O problema nosso é cultural. Você sabe disso, Cátia. É cultural, é verdade. Isso aqui está podre, esse país. Isso aqui está podre. Eu vejo o meu estado, eu vivo de aluguéis. Eu tenho a vida inteira para comprar 30 casas e para poder alugá-las, está entendendo? Mas não recebo. Porque ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, não pago. Casas de 400 reais, o camarada não paga, não tem dinheiro. Passa dois, três meses, entro eu nas pequenas casas. Bom, mas isso, todo mundo só... Não, não, mas isso é uma realidade e eu acho que quando a gente mostra essa realidade numa tela de... Você vai ver. Então, aí a gente começa a trazer para dentro de casa a conversa, que é o que faz o movimento. O movimento. O que começa por um movimento inicial. Vocês são jovens, vocês têm que levantar o movimento, liderar o movimento. É, é verdade. Eu tenho saudade, eu não tenho saudade da idade que você tem. Eu tenho saudade de 50 anos. Ah, então é quase da minha que eu tenho 48. Muita por cento aí. Tenho 48, daqui a pouco meio certo. Não, se a Cátia, se a Cátia, meu filho, Thailio James Cardoso, se a Cátia desse bola para mim, eu por telefone mandava a minha mulher se matar. Mas não rola, só por quê? Por telefone, se mata. Não, mandava ela se matar lá em Mato Grosso do Sul, depois eu te explico. Não, mas eu tô dando bola. Eu tô ligada pra ela, eu tô ligada pra ela, eu tô ligada pra ela, eu tô ligada pra ela. Liga já, eu tô ligada pra ela comigo seu, então não dá. Agora é. O Rodrigo, filho do Ativo. Eu tenho, eu sei. Pode ligar pra ela. É uma brincadeira, vou falar. Quer falar com ela lá? Mas agora é capaz dela. Tomara que ela não esteja assistindo o problema. Eu espero que você não dorma no sofá hoje. Mas alguém conta. Alguém conta. E conta pior. Alguém vai dormir no sofá hoje. Alguém. Tá bom, pode ficar no jardim. Já volta e a gente continua. É, que barato. Olha, tá, bem que eu tô ligeira. E olha, vamos falar um pouco mais dos trabalhos todos da Vicardozzi. Gente, esse é um homem que tinha que estar com o da Vicardozzi. Falei que você tem história demais pra contar, que não daria um livro, daria uma enciclopédia. E é verdade, porque menina, é tanta coisa que aconteceu, principalmente naquela época da televisão, do cinema da década de 70. É, porque nós fazíamos, o Brasil chegou a ser o terceiro maior produtor de filmes do mundo. Então, era muita coisa. Perdi apenas pra Índia, que ninguém sabe, que é o maior produtor de cinema mundial, pro Japão, depois e o Brasil, depois dos Estados Unidos. Nós fizemos 110 filmes num ano. Então, é muita coisa. Eu coloquei 2 milhões de espectadores no cinema arabá. Quando passou o filme Poderoso Chefão, isso é bom pra juventude, pessoal interessado em cinema, na cultura, saber. Quando eu coloquei, quando entrou o Poderoso Chefão no cinema arabá, eu entrei com o meu trailer. O Poderoso Chefão ficou 4 semanas, eu fiquei 8 semanas. Olha. Eu bati todos os recordes possíveis. Isso em que década? Eu sou o único ator, eu sou o único ator do Brasil, e isso não é mérito nenhum, não sei por que colocaram, a sair duas vezes na contracapa da Veja. Fernando Henrique Cardoso na capa, eu na contracapa. Luiz Inácio Lula fez eu na capa, eu na contracapa. Eu devia ter algum assunto pra dizer. E um dos assuntos, eu na contracapa, era pornográfico, eu? Não. Pornográfico é a TV Globo. Você incomoda esse título de rei da pornochanchada? Você acha que ajuda mais ou atrapalha? Boa pergunta. Atrapalha, talvez atrapalhe mais o meu filho do que eu, porque eu não tenho mais nada. Mas atrapalha de quê? Eu não sei, porque eu fui muito, não injustiçado, eu fui muito malhado naquela época, né? Eu nunca fumei, Kátia. Não conheço nenhum tipo de droga, não tenho nada contra isso aí. Encho a cara, bebo bem, bebo, bebo, bebo bem. Ai, que valeu. Já que é pra sumir, vamos lá. Não, não, toda noite, meio lido de uísque, eu tenho que baixar, eu fico cego suar. O pessoal fala, mas que hora que você bebe? Eu falei, quando escurece. Aí o cara falou, então só à noite? Eu falei, é só à noite, mas na cidade onde eu moro, às vezes, meio dia tá tudo escuro. Eu fecho as curtiras de casa e pronto. Mas então, a gente era, eu fui muito marginalizado. Hoje, modéstia à parte, eu sou culte. Eu vou à faculdade, à universidade, pra falar o que eu sei, porque eu não sei nada. Mas eu sei a técnica antiga, as coisas que acontecem, principalmente, eu só vou com uma condição, se eu posso entrar numa sala de aula, falando primeiro sobre o meio ambiente, pra depois entrar na minha área. Mas você diz que você não sabe de nada, eu vou discordar de você. Porque você veio de uma época de televisão e de cinema, que não tinha essa tecnologia que você tem hoje, que facilita demais. Videotepe, não tinha? Não tinha nada disso. Então, era na raça. Então, tinha que decorar, tinha muito ponto eletrônico, que soprava. Não tinha, ah, vamos voltar, fazer de novo a cena. Mas você não pegou isso, né? Não, eu não peguei, mas a gente acompanha. Então, a gente vê o quanto que é difícil, e a gente que faz televisão hoje, tem uma facilidade que vocês não tinham. Não. Então, é a história diferente, né? Tecnologia completamente diferente. Porque hoje é muito mais fácil do que era no passado. Pois é, mas é fácil hoje você fazer um filme, mas você não tem como exibi-lo. Porque não tem a lei de obrigatoriedade que tinha na época do regime militar. Então, o regime militar foi uma coisa horrível, ao mesmo tempo compensou o cinema. Por quê? Chegava lá, fazia um filme com uma hora e trinta, a censura mandava tirar dez minutos. Mas você exibia seu filme com uma hora e vinte. Agora não, agora você mete o pau, cola, você é ladrão, sou lula, você é ladrão, sou me prendem. Quem que está preso, o que acontece, cara? Não acontece nada. E o cinema brasileiro não tem proteção. Agora, mas o cinema está aumentando. Eu fiz o Jô Soares, ele falou, o cinema está aumentando. Eu falei, aumenta não, ali. Em 1970, ele cantava, 90 milhões em ação. Nós tínhamos quatro mil cinemas no Brasil, de oitocentos lugares, mil e duzentos lugares. Agora, o que que tem? Como é que o camarada vai ao shopping, pagar vinte e cinco pau o ingresso, pagar a namorada cinquenta, mais a pizza, a pipoca, cem reais. Um assalariado vai sair de casa e vai pagar cem reais para ver um filme e a violência. A violência e os cinemas em outras cidades menores que fecharam todos? Todos fecharam. O meu estado tinha vinte e sete cinemas, hoje só tem três. Então, de vinte e sete para três? Três. Agora, em shopping, em shopping, eles existem, mas é para uma camada um pouco mais elevada. um poder aquisitivo alto, elevado, né? Em cinema de shopping não necessariamente abre espaço para filmes nacionais, né? É uma porcentagem... Isso, você falou tudo. Um ou outro. Eles colocam em alguns cinemas de ditos filmes alternativos, né? Ativos, horário que não dá para ir. Duas da tarde, três da tarde, que a gente trabalha, você vai como no cinema? Possível, né? É, Cata, mas é que a evolução da coisa, eu fiquei um pouco assim, não é que eu vá parar de trabalhar. Se alguém me chamar, por exemplo, agora tem um filme que vai ser feito em Batataz, chama-se Tem Dia Que É Noite, eu já fui contratado e o sujeito perguntou para mim, você pediu quanto? Eu falei, eu vou trabalhar dez dias, o filme vai demorar um mês, mas eu vou trabalhar dez dias. Quanto você pediu? Eu falei, pedi cem mil reais. E o cara vai pagar cem mil? Eu falei, não, vai pagar dez em dez vezes de mil. O problema, pedir você pede, mas o cara, o produtor, não, eu tenho dez mil, todo mês te mando mil e está mandando. Mas eu vou te falar uma coisa, se a população... E o legal da gente falar isso, que se as pessoas sabem do que de fato acontece, a dificuldade que você tem em colocar um filme, não é fazer um filme, colocar no circuito, a população cobra, fala, eu quero assistir filme nacional. Mas vários me falam, eles me ligam, meus filmes fazem sucesso no Canal Brasil até hoje? Fazem mesmo. José, mas eu tenho coisas... todo dia eu tenho algum filme seu. Não paro de... Não, depois a gente coberta. É, mas passa, não é? Ai, não, mas é que você trabalhou com diretores muito expressivos, o Valtteri Gucuri, um dos meus diretores favoritos do cinema nacional. Olha, bom gosto, bom gosto. Então, é muito expressivo. Eu fiz o melhor filme dele, que é o Noite Vazia. Sim, maravilhoso. Agora, tem um ponto que eu vou falar contigo, que tem muita gente ligando a produção, perguntando o negócio. E é sério, mostra as suas mãozinhas. Mulherada viu que você está sem aliança e querem saber em peso se você está casado, se não está casado. Olha como as pessoas estão... Cátia, já que você me refugou e você também, querida, as duas me refugaram, então é o seguinte, meu telefone, 67 é o código, 3325-7487. É da sua casa? Deus me livre. No meu escritório. Que susto! Esquece o número! Não, eu não refuguei nada. No meu escritório, 3325-7487. Eu estou brincando, mas às vezes as pessoas ligam, querem fazer algum trabalho, querem saber a minha opinião, eu estou aberto. Eu estou aberto, eu gosto de conversar. Mas você não respondeu a pergunta da Cátia. Não, que a mulherada está sabendo que você tinha acabado de falar que a tua mulher ia, coitada, ficar brava. Não deixa ninguém fugir. Não se pergunta, não. Ela gravou, né? Ela está um pouco sem graça, porque a gente se encontrou um pouco antes ali, e a gente convidou que a gente não ia ainda falar do nosso relacionamento. Mati, você não pode ser levado da séria. Ele pode, mas você que é da hora está com um. Vai ser problema para você, Davi Cardoso. Davi está comprometido? Está, casado solteiro, é o tipo de cruzuba. A realidade é a seguinte, eu nunca casei na minha vida. Está enrolado. Mas eu tenho quatro filhos de dois relacionamentos, é o James, o James, em homenagem ao Jamesin. Ah, em homenagem ao Jamesin. O Davi Cardoso, que era o Davi Marlon, mas a minha ex-mulher falou, não, chega de artista, tem negócio de Marlon. Davi Marlon? É, por causa do Marlon Brando. Ah, gente, mas Davi Marlon não combina. Mas eu queria colocar. A sua ex-mulher foi bem. Foi bem. Essa ela fala bem, ex-mulher. A Thalita, que você conhece, que é jornalista, e tem um filho agora, da última mulher, minha companheira, tem 16 anos, fez a semana passada. Na realidade, é a cara de um amigo meu, ele. mas eu acho que ele é meu. Não, eu vou dizer por quê. É o pai que cria. É a cara do meu amigo. Fica tranquilo, Davi Marlon. é que o meu marido... Não, é que o meu amigo... Ah, acho que ela piora. É, pai é quem cria. Eu ia falar isso. Mas o meu amigo morreu há 18, ele tem 16, eu acho que é meu. Ah, não é seu. Mas se você quiser ter um filho agora com o nome de Brad, olha... Ih, Brad vai ser problemático. Você pode ainda? Não tá na menopausa, não? Eu não posso? Sei, né? Nós podemos adotar um. Eu adoro... É, alugo, eu adoro. Aluga! Aluga o filho! Aluga o filho! Eu adoro o filho! Aluga o filho! É, eu adoro o filho! Você é bom alugar um aí. A presença do Gabi tá deixando ela toda confusa. Ai, cara, eu ouviu falar alugo. Ô, tia, mas tem razão de ficar confusa. Porque ele não disse que tá comprometido até agora, então é sinal de que ele tá livre pra poder se fazer o prédio. Não bota ele numa encada. Crenca, tá o Marlon Goitá do lado. O James. O James. O James. O Marlon Davi, que não saiu. Não saiu, saiu só o Davizinho. Agora eu vou zoar ele até não poder mais. Tá vestindo, tá talita. O Davizinho é o amor, né? É, ele é ótimo, mas aí são sarristas, devem estar acabando. Agora meu pai chega em casa, tá lascado. Tá frito. Crenca, lembra que eu te falei que meu sonho era conhecer uma fazenda? tá convidado vocês pra ir conhecer o Pantanal através da minha pessoa. vamos mesmo. Não, uma forte brincadeira. A despesa que vocês têm, que não é problema pra você, é o seguinte, é pegar um avião de 100 em Campo Grande. São 1h20 de viagem, eu pego vocês no aeroporto e vamos passar. Mas não adianta um dia. Não sei como é que você vai. Tem que ter uns três dias. Três com a dia. A gente pega feriado, né? Um feriado, sabe por quê? Que daí nós vamos até o Paraguai, fazer umas comprinhas lá, vamos até o Pantanal. Olha que delícia. Então vocês, a Ari Toledo já foi, vários amigos, o João Hebert. Nós vamos te ligar. Eu, segunda-feira agora tô de férias. Ele acha que a gente não liga, né? Mentira. Segunda-feira agora eu tô entrando de férias. Quem te falou isso? Vou pegar uns 15 dias. Você tá louca? Eu tô sabendo. Você tá pedindo a conta hoje? Tá variando. Nós vamos tomando em 15? Você tá pedindo a conta hoje? Eu vou pro Pantanal, né? Meu senhor conhecia a fazenda. Você vai subir pra Maraí, né? Não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu quero dizer pra vocês que tem muita piranha. Tem muita piranha? Não, fora e dentro do rio. Até aqui fica fervendo. Ah, o Jay, na fazenda, você cria peixe? Não, não. Cria peixe? Ô, Kátia, quer ver uma outra coisa gozada que eu acho no meu estado? O governo incentiva o chumato grossense a comer peixe. Eu pago 18 reais o quilo da picanha e 25 o pintado? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não tem. Tem alguma coisa errada. Uma vaca demorada. Mas onde você tá pagando 18 quilos da picanha? Eu pago 18 no meu estado. Lá? É, na minha cidadezinha. Menino aqui. 18 anos. Mas só que nós não comemos picanha lá. A gente só come carne do osso. É, ponta de costela, carne gordurosa. Aqui é mais gostosa. Muito mais saborosa. Toda carne perto do osso é mais únimo. É mais saborosa. Mais saborosa. Piranha cobe também, assim? Hã? Piranha cobe. Delícia. Você dá comida pra piranha? Não, não. E se come piranha também? Come. Delícia. Caldo de piranha. Caldo de piranha. Caldo é a melhor coisa que pode ser. É uma delícia. Eu nunca comi piranha. Nossa, você vai adorar, cara. Caldo de piranha. É um peixe nobre porque ele não come nada podre. Ele só come coisa viva. É esperto. É forte. Eu faço só aqueixada. Você vai até ficar com a mão na boca. Só aqueixada da piranha. Você tira, põe um limão e vai pegando aquela carne. Eu fiz no Ronifon um prato desse aí. Eu fiz o programa dele. É uma delícia. Eu morro de inveja da piranha. Porque ela tem aquele queixinho pra frente, né? Eu não tenho nenhum. Depara o que eu não tenho. Olha lá, você vai ficar. A piranha é assim, olha. É assim, né? É da visão. É assim, né? É, por isso não vai poder ser piranha. Eu tenho esse queixo de gaveta. Olha aqui. Olha, eu sou azul, noel rosa. É o humano piranha, né? Não vai poder ser piranha nunca. Nunca. Eu vou poder ser o noel rosa velha. É lindo, você é lindo. Olha, meu telefone é nove. Anota é nove. Nove e onze. Anota isso. Pode isso. Pode? O problema é seu. Olha, vai ter mais de uns dez filhos com ela alugada. Alugada. Conto já. Alugada. Vai ser filha. Vai ser filha. Vai ser filha. Você fica que a gente tem paz. A gente, essa tia, eu não sei o que eu faço mais. Eu acho que eu já entreguei pra Deus. Se a gente não ri da gente mesmo, o negócio não tá legal, né? Olha, só lembrar também, gente, pra você aproveitar a oportunidade de assistir o filme, o filme de Davi Cardoso, agora, dia 13, segunda-feira, a partir das seis e meia, lá na Vinda São João, 473, no Centro do Estado, no Paissandu. A partir das seis e meia, mas o filme mesmo... Às sete, sete e pouco. Deu um cerimonial, um negócio todinho que vocês estão preparando, em seguida o filme, depois, em curta, um documentário que eu tenho, 13 minutos, que é a minha vida, e depois o coquetel. Coquetel. E depois? Não precisa chegar com antecedência pra rede, será ingresso? Não, não precisa só chegar. Não, é só chegar. E é gratuito. É gratuito. E olha só. Se eu não estiver, minha querida vai estar presente. Vai estar presente. Vai estar presente. Vai, vai estar perdido você, viu, James? Agora, e quem quiser suas redes sociais, tem rede social? Facebook, Instagram, Orkut. Não sei o que você tá falando, eu sou por... Facebook, Facebook, Instagram... Ô, James, seu pai tem? Não tem nada? Não, ele não tem telefone. Na verdade, o telefone dele é só o fixo. Ah, ele não tem celular? Não. Você não tem WhatsApp, nada disso? Nem sei o que é isso, querida. Ele tá pior que eu. Navicador. Facebook, você acha que ele não é Facebook, ele tá à disposição. Só colocar o navicador, quer dizer, você tá à disposição, porque ele nem sabe que tem. Ele não sabe, não sabe. Moderno que nem eu. Ah, falar nisso, você sabe que teve um professor? Você estudou na PUC? Não, meu filho estudou na PUC, mas... Falou que deu aula pra você de inglês, vê, nossa, senhora. Não, você me deu de inglês. Mas como você é péssimo professor, hein? Eu não sei falar nada de inglês. Só péssimo no inglês. É mesmo? Pelo amor de Deus. Por que você não pega? Não pega. Fala a semana que a Cata estudou com ele, foi inglês, eu falei, nossa, mas a Cata, você não sabe inglês? Traduzi-lo sozinha, vai demorar dois meses, outro mês, foi pra você pegar. Vou tentar. Já tentei quatro no Escola de Frente, vou tentar mais uma agora. Vem uma senhora me dizer que ela deu aula pra criança especial e tudo mais, que ela tem um módulo diferente. Eu falei, vou fazer. O Tia vai fazer comigo. Vou fazer com a Cata, pra prender. É, nós vamos fazer junto. Pra ir pra América. Pra América. Tem um que diz que você põe, assim, um sander e fica ouvindo, né? É, mas não funciona não. Não funciona, né? Não, não funciona. Telefone qual que é? É... Não, o seu... Mas você falou que não tinha, pô. Não, mas tem pra contratar. Qual que é, Tia? É a minha produtora, Tia. Pra contratar. Telefone dele, pode ser o dele ou o meu, né? Pra contratar. É o 3-3-2-5-7-4-8-7. 3-3-2-5-7-4-8-7. O meu é 67-9-9-1-8-4-7-2-14. Ah, agora fica melhor, né, gato? Repita. Repetindo, é o dele, 67-3-3-2-5-7-4-8-7. Você fala direto com ele, no escritório dele tá receptivo pra todos. Se não conseguir, o nosso celular é 991-8-4-7-2-14-67. Lá do MS, o Pantanal tá à disposição de todos. Olha, vamos contratar esse menino de vozeirão, hein? Nossa, que louco que for. Ai, é meio enteada, é meio enteada. Trabalha no filme, faz um bandido. Ele e o Paulinho Gogol. Que legal.